Colorido é que é O seu coração Revestido de paz Onde estiver Não há alguém igual Pois Deus te fez assim Pra brilhar a tua luz No infinito Destemido e capaz De seguir o teu caminho De soltar a sua voz Pra todo mundo Não há beleza igual De ser quem você é Pra fazer a diferença Aqui no mundo Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Columindo é que é O seu coração Revestido de paz Onde estiver Não há alguém igual Pois Deus te fez assim Pra brilhar a tua luz No infinito No infinito Destemido e capaz De seguir o teu caminho De soltar a sua voz Pra todo mundo Não há beleza igual Não há beleza igual De ser quem você é Pra fazer a diferença Aqui no mundo Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Acredite Que pode ser melhor Pode vir no amanhã A resposta que espera Não há beleza igual Não há beleza igual